O Team pré-top, você não perde nenhum lance da Copa do Brasil? Isso mesmo, agora clientes Team pré tem assinatura incluída na versão celular, além do futebol, né? Tem milhares de filmes também e muitas séries pra que você possa maratonar e ativar o modo diversão. Você ainda tem 9 GB de internet e milhões de músicas grátis. Tudo isso, gente, por apenas 15 reais por 15 dias. Então, vem agora pro Team pré-top e aproveite. Team, imagine as possibilidades.